Foi logo no início da manhã de hoje que este grave acidente de trânsito foi registrado. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão, utilizado para transportar combustíveis. Foi no contorno Viário Armindo Ecker, em São Lourenço do Oeste. Infelizmente, um jovem de 21 anos acabou morrendo no local. Moradores relatam que nessa região acontecem acidentes graves com frequência. O acidente teria acontecido um pouquinho depois das 8 horas da manhã desta segunda-feira. Infelizmente, este trecho já soma outras mortes. Os moradores próximos deste local cobram que alguma atitude seja feita ou para reduzir a velocidade ou mesmo impedir o acesso de veículos do loteamento que fica em Vitorino na rodovia, que também registra veículos em alta velocidade. O que tem que fazer aqui? Redutor de velocidade, mudar a BR, tanto daqui até Vitorina, cidade de Vitorina? Pois assim, antigamente não tinha trânsito. Hoje já dobrou, dobrou o trânsito aqui. Dobrou. Essas entradas, tem que ser feita alguma coisa nessas duas entradas aqui para poder resolver. Porque aqui tu vê um acidente, é um por semana. Aqui já nesse mesmo lugar já morreu uma ou duas pessoas. Logo para cima morreu mais gente. Aqui na reta de Vitorino, acho que toda a população já sabe que é um acidente por semana. Nós dependemos da cidade de Pato Branco, São Lourenço hoje depende de Pato Branco também para nós se locomover, para o que São Lourenço não tem, Pato Branco tem para a gente fazer as compras nossas. Dá até medo de ir, dá até medo de ir. Precisa uma solução nessa BR, uma solução que as autoridades, não sei quem, tome uma decisão, faça alguma coisa. Está muito perigoso. Há tanto que o pessoal aqui do bairro de São Lourenço já apelidou Rodovia da Morte, está virando um perigo. Tu vai para o Pato Branco, tu não sabe se tu vai voltar vivo ou acidentado. Está muito perigoso isso aqui, muito perigoso. Aqui é um matador, o vizinho está falando a verdade. O senhor mora aqui perto? Moro aqui no costadinho, aqui no mercado. O senhor vê muita coisa aqui? Deus livre, amém. Quantos acidentes já deu aqui? Isso aqui, vizinha, o senhor vai vendo, qualquer hora, ontem, quase foi um aqui, o carro tirou ali, queimou pneu. Os carentes que cuidam para lá, vêm de lá, vêm 200 por hora, amém. É muita velocidade? Deus livre, é um Deus livre, vizinha industrial. Tanto para quem vem do Paraná, quando quem vem... É um Deus que defende a vizinha industrial, Deus defende. E aqui está só crescendo o vizinho, é um lugar bom demorar, mas... O Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço do Oeste, assim como a Polícia Militar, estiveram no local e controlaram o trânsito. Polícia Científica fez o levantamento do caso e liberou a remoção do corpo para o IGP, Instituto Geral de Perícias de São Lourenço do Oeste.